A quadrilha tá formada, é o bonde dos irmão metralha Cada ação, a reação, aqui nós na Dimitifara E pra conflir umas ideias, vem na ligação E falou de uma cena, fita dada de milhão E pra nós chegou relato que o Bico é um empresário Tem mais de um a sete empresas lá pra fora do estado Então vamo entrar em ação, pega jaco, a toca ninja 4 Fuzil alemão e de reserva as ponto 30 Explosivos intocados, um tiozinho em cada esquina qualquer fita Liga o rádio, se caso brota a polícia E chegando na mansão, engatamos um frio Caga tua mulher e as crianças, tá no quartinho de baixo Engraçado com essa cena, foi ele surpreendido Tava lá na academia, praticando os exercícios Três menores, um tapuzado, ele não entendeu nada Ficou pasmo, assustado, na hora eu dei risada Já gritei, a voz já salva, me conduz até o copo e coloca A senha louca, pra nós pegar os malotes Segurança, tá rendido, manda abrir os portão Uma loira e uma morena, vai entrar com os dois golvão Com a morena, com a malote, com a loira Os molecote, um vai sentindo pra leste O outro rumo lá pra norte Foi dois dias, um guiado Logo após o assalto Agora é hora de imbicar e conferir nosso extrato E chegando no capão Um TG lá da fundão fazendo Várias contagens Com o tiozinho foi um milhão A loira e a morena Nem se fala, meu irmão Agora imagina nós que realizou a ação Isso a Globo não mostra E nem nunca vai mostrar Na cautela, cedago, ela fala Nós não vai deixar isso A Globo não mostra